E aí gurizada, tudo beleza? Tô trazendo hoje o último baile do JM Espero que todos gostem, deixa teu like e te inscreve no canal E agora cheia de papo e delegais! Música Em uma casa pequenina De um bairro pobre da cidade Morava com sua mãezinha Aquela que amei de verdade Mas esse amor que eu sentia A ela eu não revelei Pois eu pensava que fosse pra ela um amigo somente Eu me enganei Ao ver se uma noite lenta A sua mãe pra mim pediu Leve essa menina ao baile Vejo com mim ela saiu Chegamos naquele salão E começamos a dançar Ela colava seu rosto e meu rosto Tão limpo e sorrindo Comigo a bailar Ela vai lá, vai meus braços Sem pensão E nunca mais veria o céu e eu sorrir Aquela noite não saiu Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi Eu queria te perder minha querida Ela vai lá, vai em meus braços sem pensar E nunca mais veria o céu e o sol brilhar Aquela noite não saiu da minha vida E eu me perdi ao te perder minha querida Ao terminar aquela música Paramos pra descansar Eu a deixei ali sentada E uma cerveja fui comprar Naquele instante um rapaz A convidou para dançar E ela respondeu que não, pois estava cansada Deixaria pra casa voltar O cara todo enraenhecido Na história eu não acreditou Naquele instante eu voltava O pego a dançar voltou O rapaz enlouquecido O seu revólver atirou E ela caiu em meus braços e quase sem vida Me disse Adeus pelo amor Ela vai lá, vai em meus braços sem pensar E nunca mais veria o céu e o sol brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu te pedi a te perder minha querida Eu me perdi ao te perder minha querida E ela vai lá, vai em meus braços sem pensar E nunca mais veria o céu e o sol brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi ao te perder minha querida Eu me perdi ao te perder minha querida